No céu a estrela vai brilhar Em uma mansão em Nova Orleans, Tiana e sua amiga Charlotte ouvem a história de um príncipe sapo. E deu uma beijoca! Então, o sapo foi transformado num lindo príncipe. Eu nunca beijaria um sapo! Ah, é mesmo? Tiana é uma excelente cozinheira. Ela e o pai compartilham o sonho de ter, um dia, um restaurante só deles. Você faz com muito trabalho, então aí sim, você vai poder fazer tudo o que você imaginar. Me prometa só uma coisa, que você nunca vai esquecer o que realmente é importante. É assim que Tiana entende que a única maneira de conseguir o que quer é trabalhando duro, dia e noite, economizando cada centavo para poder realizar seu sonho. Com muito esforço e trabalho, Tiana consegue juntar o dinheiro. Eu vou abrir o meu restaurante! Ela tem muita força de vontade e sabe que poderá transformar aquele lugar num restaurante chiquérrimo. Seu pai pode não ter chegado onde ele queria. Ele tinha amor. E isso é o que eu quero pra você, querida. Que conheça seu príncipe encantado, dance com ele e que sejam sempre felizes. Não, mãe! Mas Tiana não precisa de príncipe nenhum. Ela pode alcançar seu próprio objetivo. Mas agora eu não vou desistir, porque eu estou quase lá. Enquanto isso, o príncipe Navin, recém-chegado de Maldônia, é enganado e transformado num sapo pelo ambicioso Dr. Facilier. E naquela noite, no grande baile de fantasias... O que é isso? Tiana é surpreendida por Navin. Acreditando que Tiana é uma princesa, Navin pede ajuda a ela. Beijinho! Finalmente, Tiana concorda em ajudar o príncipe. Mas... Algo dá errado e eles precisam fugir para o mangue, onde encontram o crocodilo Louie. Conheça a melodia! Um veterano trompetista de jazz. Tiana e Navin precisam de ajuda para voltarem a ser humanos. Meu nome é Raymond, mas me chamam de Ray. O vagalume Ray se une à jornada em busca de Mama Odie para desfazer o feitiço. Agora mais até o fundo, você vai ter que encarar... Mama Odie os ajuda a se conhecerem e a descobrirem o que é realmente importante para eles. E então, minha sapinha, você entende o que precisa agora? Eu preciso cavar mais fundo para conseguir o meu restaurante. Mas Tiana interpreta mal a mensagem e volta para Nova Orleans, onde o Dr. Facilier tenta enganá-la. Você pode dar ao seu pobre pai tudo o que ele sempre quis. Tiana percebe que, na verdade, o pai dela... Ele nunca esqueceu o que era realmente importante. Calma aí! Cuidado! E nem eu vou esquecer! Mesmo que ele a transforme num sapo novamente, com muita coragem, ela enfrenta o Dr. Facilier e parte em busca de Navin. Espera! Eu te amo, Navin. Com todas as falhas? Com todas as falhas. Mama Odie celebra o casamento deles no pântano. E como Tiana agora é uma princesa, ao beijá-lo, eles voltam a ser humanos. Como eu tinha dito, beijando uma princesa, um ceitiço já era! E assim, com esforço e amor, Tiana consegue finalmente realizar seus sonhos. Sonhos se realizam em Nova Orleans! E assim, com as falhas.